Especializado há 20 anos em peixes e frutos do mar, o Rubinho Bar e Restaurante está a cada dia melhor. As refeições são servidas em um ambiente super agradável para deixar seu almoço e jantar muito mais prazeroso. Rubinho, qual é a grande novidade? Agora temos sardinha portuguesa na brasa toda terça e quarta-feira aqui no Rubinho Bar e Restaurante. Venha pra cá! Promoção para o mês das crianças. Você que está assistindo o programa Dicas Mulher, aproveite. Parmegiana de filé mignon para 4 pessoas, apenas R$ 75,00. Parmegiana de peixe para 4 pessoas, apenas R$ 65,00. Parmegiana de frango para 4 pessoas, apenas R$ 45,00. Então atenção, essa promoção é válida somente para você que viu o programa Dicas Mulher. Para os apreciadores de peixes e frutos do mar, anote essa dica. Rubinho, bar e restaurante. Vem pra cá!